Raya 4 equipamentos na noite dos importados trazendo muita tecnologia Tecnologia e benefícios a toda a sua família, a todos os seus amigos E também pra você que hoje está pensando em montar uma academia Ou já tem uma academia, administra um clube Porque o que a gente vai vender pra vocês são equipamentos que vão fazer com que sua piscina Fique bem aquecida, na temperatura ideal, pra que você realmente possa usufruir De uma coisa que é deliciosa e infelizmente aqui em São Paulo Elas normalmente ficam muito geladas Por exemplo, hoje está um dia maravilhoso de sol, isso eu estou falando até porque você deve pensar Vai vender aquecedor pra piscina no verão? É louca? Não Mas a piscina está super gelada e as pessoas poderiam estar aproveitando se tivessem, por exemplo Uma bomba de calor como essa daqui, não é verdade, Leão? Esse é um equipamento americano? Esse é um equipamento americano, a gente importa esse equipamento há 3 anos Existem mais ou menos 500 máquinas dessas instaladas nas maiores academias, clubes, no Brasil inteiro A gente dá toda a assistência técnica Vocês fazem desde o projeto até a manutenção com peças, tudo? A gente faz tudo, dimensiona pra sua piscina, coloca, faz um projeto pra ver onde ela vai ficar, qual é a melhor posição A gente faz tudo Me diz uma coisa, a piscina com uma bomba de calor dela, dessa ela pode ficar aquecida facilmente, rapidamente? Como é que funciona? A gente dimensiona pra necessidade do cliente Então numa casa, por exemplo, às vezes você quer aquecer no final de semana Então você liga na sexta-feira, pra que no sábado, na hora do almoço, esteja na temperatura que você quer Dá pra dimensionar desse jeito, não tem problema nenhum Olha que delícia, além de tudo ela é muito econômica O consumo dela é o mesmo consumo de um chuveiro elétrico Por exemplo, uma bomba de calor como essa daqui, numa piscina domiciliar de uma casa Sairia um custo mensal de aproximadamente 80 a 100 reais, não é isso? Isso, é mais ou menos isso que você vai gastar pra aquecer a piscina E o preço dessa bomba de calor? Olha, o preço varia entre 4.200, dependendo do tamanho da piscina, vai até 5.000 reais Isso divididos em até 6 vezes, não é isso, Léo? Isso, financiar em até 6 vezes Ótimo, consulte, peça o seu projeto, coloque uma dessas dentro da sua casa Não importa se é verão, importa que piscina é uma coisa que a gente pode usar em qualquer época do ano Tendo uma boa bomba de calor, um bom aquecedor, como a gente já vai mostrar aqui Esse é um aquecedor a gás, não é isso? Isso, isso é um aquecedor da Raypec, a maior fabricante de aquecedor a gás nos Estados Unidos Tem uma tecnologia extremamente avançada e serve pra quem quer ter um aquecedor a gás Que é um tipo de aquecimento mais rápido e um pouco mais caro que uma bomba de calor Mas também resolve o problema Tá ok, preço dele varia em quanto? Esses aquecedores começam com 800 reais e vão até 4.000 reais Tá, e ele também aquece de uma forma mais rápida, não é isso? Isso, é pra quem quer aquecer muito rápido a piscina Custo desse mensal de energia, de gás? De energia, ela deve custar 200 reais pra uma piscina Uma piscina, por mês Tá legal, ele também divide o valor que ele falou, tá? Do aquecedor a gás que varia de 800 até 4 ou 5 mil reais em 6 vezes Gente, entre em contato, faça o seu projeto, coloque um desses dentro da sua casa Você vai ver que delícia que é Realmente aquela qualidade de vida que você merece Eles funcionam em horário comercial de 8 e meia da manhã até as 6 da tarde Na rua Tabapuã, número 1128 No Itainha, o telefone? 820-2100 Raya 4, equipamentos, muita tecnologia e muito conforto pra você Liga! Raya 4, equipamentos, muita tecnologia e muito conforto pra você